Segunda-feira estamos de volta ao Casino de Estoril, visto que ontem não conseguimos concluir os três torneios que estiveram a jogar ontem, desde o Win the Button, como o torneio de 10 anos de aniversário do Póquer PT, como o Main Event, que já arrancou, já se jogam as primeiras mãos da mesa final. Nos últimos 9 a destacar é Edgar Oliveira, o chip leader, com 2.3 milhões de fichas, nós já ouvimos as palavras dele ontem com a Jolinha e com o Norte, é desejar boa sorte a todos e vamos tentar descobrir quem vai ser o grande campeão deste ano. Daqui a umas horas, entre as 8 da noite, vamos abrir os últimos 4 da mesa final do torneio de aniversário do Póquer PT.com, Jaime Branquinho, Fábio Martins, Andréia Paquete e Máximo Dantili, não tenho a certeza absoluta se estou a pronunciar o nome correto, ele que é o chip leader, também fizemos uma entrevista com ele lá ontem, como eu disse há bocado, vai arrancar às 8 da noite, a mesa do Win the Button não tenho a certeza absoluta, mas podemos vir a saber e é acompanhar toda a ação no live report do Póquer PT.com. Tchau!